E aí galera, aqui é do canal Tudo Sobre Games e agora vou ensinar aqui a vocês como entrar em um joguinho muito massa no LOL, o joguinho fliperama né, muito massa. Você entra aqui no site do LOL, League of Legends Brasil né, claro, insira sua ficha, você entra ali e espera. Aí aqui tem seu modo, escolhe esse aqui, esse aqui que é o joguinho, vai demorar um pouquinho. E aí galera, voltei, aí você entra aqui, modo de história, aí como ainda não comprei ninguém né, vou continuar, próximo, sério no terreno, pronto. É um joguinho muito bom, dá pra jogar e se distrair também. Tem para PC, iOS e Android. É um joguinho um pouquinho difícil né, quando você está bem na fase muito rápida, os bichos correm até demais. Olha o que eu conquistei. Ele tem que pegar esses poros né, e para PC a gente utiliza o que? Da cima para baixo e espaço. Beleza gente, e agora o bicho comeu ele, é, se inscreva-se aí no nosso canal, dá o gostei e tchau. Tchau.